Fala galerinha, P.I.F. Cosmic Bladers mais uma vez com vocês, e o confronto de hoje é um confronto que muitos de vocês devem estar querendo ver, que é Dread Bahamut Seven Wall Orbit Metal Gain enfrentando Lord Spriggan Blitz Dimension Dash É isso aí pessoal, vamos ver como eles saem em vários rounds para testarmos os modos do Spriggan Vamos lá Vamos primeiro com o Spriggan girando para a direita e vamos aumentando o Drive de acordo com o decorrer dos batalhas Vamos primeiro começar no modo de ataque mais baixo Beleza? 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 Fl الإdifte Vamos lá. 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 Vamos lá.